Música Mano, por que será que desgraça acontece 5 horas da manhã, velho? Durante aquele soninho gostoso, sonhando, o alarme nem bateu ainda E veio um filha da puta no aviso no celular falando que aquele gordo lazarento Aquele pastel de flango do caralho, manda um míssel e passa por cima do Japão Aí começa a pitar o alarme Eu não fico assustado por causa do míssel, não Fico assustado por causa do celular, essa porra fica pitando toda hora, velho Pode mandar mais tarde, tipo umas 10 horas da manhã pelo menos, velho Pelo menos já tô acordado, já tomo um café E é sempre de madrugada que acontece essas merdas, velho Não importa a região do planeta que vocês tiveram Se for de madrugada vai acontecer alguma merda, velho É, meteoro na russa, tsunami não sei aonde É, terremoto no Japão, é sempre assim, velho É o gordo filha da puta que manda o míssel Olha o aviso aqui, dois avisos, 6 e 2 e o outro 6 e 14, velho Eu tô dormindo ainda, velho Eu tô quase acordando, mas eu não quero acordar uma hora mais cedo É engraçado que esse aviso aqui tá falando que, tipo, ó Se você vir alguma coisa suspeita, tipo, liga pra polícia e pro bombeiro O cara tá passando na rua e... Ó, céus Alô, polícia Encontrei um míssel Cara, não sei nem porque eles avisam, velho É só fechar o saco, tá ligado? Porque, tipo, cai entre nós, velho Se cai um míssel agora na minha cabeça aqui O máximo que vai acontecer, tipo, é ficar metade do meu corpo estirado no chão E a outra parte viva ainda, tipo, meio que pedindo ajuda Aí, cara, vai sobreviver durante, sei lá, dois segundos, velho E vai desfalecer ali Ou seja, não tem o que fazer, velho Se cai na minha cabeça agora, vai me espatifar Vai explodir, vai me transformar numa bola de carne e fogo E, tipo, não importa se eu estiver acordado, se eu estiver dormindo, cara Se eu estiver dormindo, não me acorda com esses alarmes chatos, mano E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.